É o Wink lançou Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar, curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Então vai, que ela terminou comigo Falou segue sua vida, vitinho Que eu não vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Que eu falei, então pode pá No Donbai, gerar devagarzinho É melhor nós se trombar No open bar Desses por aí, eu vou tá solto sim Intromassagem, nós tá quentinho Várias chuquinha dançando E jogando bundão pra mim Bisque Red Bull no copo Coração tá igual gelinho E o paypal cuspindo dólar no bolso do DJ Então faz assim, vai, joga, gereca em mim Que eu tô safadão Coração gelado e secarim Faz assim, vai, joga, gereca em mim Que eu tô safadão Coração gelado e secarim Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim Gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no muu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim Gostoso, gostoso Vai, vai, desce como não, não Vai meu coração, vai, não para não Me tá no tesão, vai, vai Desce como não, não Vai meu coração, vai, não para não Me tá no tesão, vai no chão, vai Vai, não, não, vai no chão Mas não para não, para não, não, não Para não, para não, não, não Para não, para não, para não Rique no Beach Ou mais do brabo de Recife Sobe a importância que você tem Que você tem que fazer no chão Se sai de as horas de bater Pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim Sobe a importância que você tem Rique no Beach Ou mais do brabo de Recife Recife, Recife, Recife Mais uma, que eu tenho